Hoje tem aí o resultado do SISU? É isso mesmo, Rosane, o resultado do SISU já está disponível, então você estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, você já pode conferir o resultado no site do governo. A chamada regular já foi divulgada, então as instituições federais e públicas já fizeram ali, já vão anunciar sua chamada, você que passou, parabéns, já pode aí entrar para a faculdade, agora é no período entre 28 a 8 de março, é o período de inscrições aí. E, Rosely, para quem não passou, calma, tem jeito ainda, você pode manter ali a sua espera na lista, para a lista de espera, na sua primeira ou na segunda opção de curso, que o SISU, como tem essas duas opções de curso, né, Rosely? Quem foi aprovado, já vai aprovado na primeira escolha que ele faz, porque tem duas escolhas, a primeira e a segunda. Quem for aprovado, já vai aprovado na primeira ali que escreveu. Agora, Rosely, o ProUni também, que abre vagas aí para bolsas, para faculdades particulares, começam hoje as inscrições. Então, fica atento aí, você estudante que quer ingressar aí no Ensino Superior, fique muito atento aos prazos para não perder a data, ok? Ok, então, João Vitor, muito obrigada pela sua...